Sozinho Estou Aqui No meu colo só meu violão era pra ser você Na mesa um copo de uísque Roubando a cena das taças do vinho e do brinde Mais bem que eu mereço Tô pagando na mesma moeda o feitiço virou Fiz chorar quem devia sorrir hoje me arrependo Tô roubando do próprio veneno Mas melhor assim não vejo o futuro O seu jeito frágil com o meu jeito bruto Insiste não vale a pena Vem da fim neste dilema Dar um basta nessa dor Se eu não sei te amar mereço a solidão O copo de uísque e o meu violão Somos feito água e fogo Um é calmo, o outro é louco Diferentes na paixão Mais bem que eu mereço Tô pagando na mesma moeda o feitiço virou Fiz chorar quem devia sorrir hoje me arrependo Tô provando do próprio veneno Mas melhor assim não vejo o futuro O seu jeito frágil com o meu jeito bruto Insiste não vale a pena Insiste não vale a pena Nem da fim neste dilema Dar um basta nessa dor Se eu não sei te amar mereço a solidão O copo de uísque e o meu violão Somos feito água e fogo Um é calmo, o outro é louco Diferentes na paixão Mas melhor assim não vejo o futuro O seu jeito frágil com o meu jeito bruto Insiste não vale a pena Nem da fim neste dilema Dar um basta nessa dor Se eu não sei te amar mereço a solidão O copo de uísque e o meu violão Somos feito água e fogo Um é calmo, o outro é louco Diferentes na paixão Não, 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 não